O que é o Coletivo Papo Reto? Meu nome é Tainan, sou museólogo, morador do Complexo do Alemão, faço parte do coletivo de mídia independente chamado Coletivo Papo Reto e sou também um dos organizadores do Farofaço, que é um evento que acontece na praia de ocupação da favela na praia. Ela é tão cidade quanto a favela, a favela é tão cidade quanto a praia, e qualquer meio, qualquer mecanismo, política pública que de alguma forma formente a exclusão, a gente vai estar disputando aquele espaço ali de alguma forma. E ocupar a rua, ocupar a praça é a melhor forma de você disputar os espaços da cidade. É por isso que muito do Coletivo Papo Reto, que é um coletivo de mídia, também trabalha ocupando praças, colorindo praças, fazendo eventos na praça, manifestações e tudo mais. E nesse momento em que existe uma política em que toda a Zona Norte, até parte da Zona Oeste também, Baixada, tá sendo vista de uma maneira bastante criminalizadora pelo Estado, com essas políticas de todos os ônibus que vão ser revistados. Uma pessoa que pega dois ônibus num dia de sol muito quente, sabe, ônibus lotados, às vezes, pra ir curtir um dia de lazer diante de tudo que a gente já tá enfrentando dentro, como moradores de favela, isso por si só, pra mim, já demonstra muita disputa sobre aquele espaço, né, disputa de repertório de cidade. A gente mora numa cidade que se diz maravilhosa, né, que vende a imagem de cartão postal e tudo mais, mas que é negado pra essas camadas. E essas camadas pegam e falam, não, eu vou lá sim, eu vou, sabe. O primeiro farofácio, se eu não me engano, foi em 2013, mas ele foi criado por causa, depois do dia 20 de novembro, feriado da Consciência Negra. Nesse feriado, em 2013, teve também uma série de arrastões ali na praia e tiveram alguns comentários que diziam o seguinte, é uma pena esse pessoal fazer isso no dia que foi feito pra eles. Negar justamente a praia a uma cidade litorânea, uma população que vive numa cidade litorânea, é uma baita de uma violação de direitos, porque ela não só vai te enfrente ao próprio direito de ir e vir, que é o que mais se fala, mas é também uma questão que você tá negando uma identidade que dizem que você tem. Você, como carioca de uma cidade praiana, sabe, de uma cidade litorânea, te tá sendo negado um direito que deveria ser... Você está negando essa população, aquilo que você tá vendendo pro mundo, que a cidade é maravilhosa. Se chegar ali é um baita desafio, voltar também é um outro desafio. Então é uma odisseia. É, no termo claro da mitologia mesmo, um cara que foi pra uma guerra, levou tantos anos e voltar também foi uma grande odisseia. É isso que é ocupar o espaço da praia pra gente. É não só chegar, conseguir se manter e voltar pra casa em segurança. Fechou. Tchau. Obrigado.